O assassinato brutal de estudantes e funcionárias da Escola Estadual Professor Raul Brasil, na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, chocou o país. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Mais um massacre, mais crianças mortas nas escolas, mais dor sem reparação para as famílias. O senhor se manifestou nas redes sociais sobre o caso. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre quais são as reflexões possíveis num momento como esse. Olha, existe um samba que tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, deixa a máscara cair que eu quero ver você sorrindo, ponha fé no seu olhar que o amanhã será bem-vindo. É preciso provocar a queda de máscaras das instituições como põe o Estado, entre elas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Por que eu digo isso? Olha, o artigo 144 da Constituição Federal, que é de 88, ele é taxativo ao estabelecer que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. O Estado está falhando nessa garantia constitucional. Então, essa via, essa tragédia deixa muitas reflexões para a gente. De um lado, do poder público, que tem uma função constitucional. Do outro lado, a família, que infelizmente, em muitos casos, está renunciando ao poder familiar e não está tendo uma atenção devida na educação, um acompanhamento com seus filhos nas escolas. Então, você tem vários tipos de violência que estão visíveis no dia a dia na nossa sociedade, porque a violência não é só uma violência real, uma violência física, mas existe violência simbólica. Você tem a presença do bullying, que é muito comum, infelizmente, dentro do ambiente escolar. E essa prática que nós estamos agora importando dos países, que até então nós só tínhamos notícias de comportamentos dessa natureza, principalmente dos Estados Unidos, que infelizmente está chegando aqui. Então, eu acho que é um momento de a gente refletir vários aspectos. Eu fico triste quando eu vejo que o Poder Executivo está renunciando à sua função constitucional de ofertar segurança pública e preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física. Por isso que o abre-alas do Código Penal, ele inicia no nosso ordenamento jurídico com os crimes contra a vida, porque o principal bem jurídico que ele tem que proteger é a vida humana. Mas é uma hipocrisia, porque o próprio Legislativo estabelece que o crime com maior rigor penal no Brasil é um crime contra o patrimônio. Então, eu vejo que a reflexão é o que o Poder Público está fazendo para garantir que a população tenha segurança e que tragédias dessa natureza não ocorrem. E o que o Poder Público está fazendo? Como o senhor avalia a atuação do Poder Público para garantir a segurança, a vida, a integridade da vida das crianças nas escolas? Eu vejo que ele está fazendo muito pouco. Eu vejo que ele está lavando as mãos e transferindo para a população. Por exemplo, me assusta quando eu vejo uma banalização de você flexibilizar o porte e a posse de arma de fogo no Brasil, alterando o estátuto de desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Eu queria chamar a atenção para o seu currículo, né? O senhor foi delegado de polícia há 26 anos, foi professor, é professor de direito penal. Isso. Na hora que o senhor se posiciona em relação a dispositivos constitucionais, em relação à flexibilização do armamento para a população. Eu vejo assim, é o Estado declarando a sua impotência, a sua ineficiência e transferindo isso para a população, quando a função é dele. E porque a violência, ela passa não só por leis mais severas, mas sim por vários fatores. Por exemplo, nós temos que ter... Não adianta você falar que nós vivemos em uma democracia que tem como, no artigo 6º da Constituição, como direito social, o direito à saúde, se as pessoas não têm esse acesso à saúde. O direito à educação pública de qualidade, se hoje eles não têm direito à educação pública de qualidade. Se os pais estão renunciando a esse poder familiar, transferindo a função que é impotir valores, que passa pela ética, pela moral, pela dignidade, pelo respeito, pelo caráter, pela compaixão, pela humildade, estão transferindo um poder familiar para a escola, como se a função da escola fosse dar esses valores. E na contramão vem o Estado que não está atendendo aquilo que efetivamente é a sua função, de garantir essa preservação da vida na sua plenitude, o respeito à integridade física e à saúde. Então, como que eu posso falar em segurança pública, se você vê que o próprio poder público, ele é ineficiente num direito humano essencial que passa pela saúde pública, num direito constitucional que passa na educação, na geração de emprego e renda, porque isso tudo são molas propulsoras da violência, que vão repercutir lá. Então, não é simplesmente você armando a população que você vai tirar, desonerar o Estado e vai transferir para a população. Ora, eu sou delegado de polícia, os próprios policiais, a incidência de qualificação para manuseio de arma, ele não é permanente. Imagine uma pessoa que não tem nenhum preparo, tendo armas, até quatro armas dentro de casa. Se a gente fala muito em violência doméstica familiar, eu me assusto muito em saber que quantas mulheres podem ser vitimadas por disparo de arma de fogo dentro das suas residências, quando o próprio Estado quer armar a população. Então, esse momento é um momento de muita revisão, porque choca, porque é uma escola. Mas o senhor acredita que o Estado quer armar a população ou o Estado quer permitir que quem está interessado em ter armas, tenha armas? Porque são coisas diferentes. Eu acredito que o Estado está autorizando, em nome da sua própria ineficiência, a falar assim, olha, faça o que o seu livre-arbítrio entender quando eu flexibilizo a possibilidade de você adquirir a arma. Porque esse acesso à arma de fogo, quem garante que isso vai ser, esse é o melhor caminho para você tentar coibir essa prática? Eu me assusto quando eu vejo algumas pessoas falando assim, ah, mas se tivesse alguém ali armado, poderia ter evitado. Mas como que isso pode funcionar? Isso é uma fala do presidente americano, Donald Trump, né? Ele já defendeu que se armem os professores nas escolas para defender as crianças no caso de massacres, né? Eu defendo muito mais que você tem que atingir o que leva à violência. O que leva à violência é quando você não tem uma iluminação pública, você não tem saneamento básico, você não mora num bairro que tenha segurança, você mora num bairro em que o PIB é baixíssimo, você mora num bairro em que a família é composta não pelo que tem que ser, mas que são mães solteiras, são filhos que estão sendo educados por avós, são pessoas que têm, a escola que não tem o mínimo de acessibilidade para pessoas com deficiência física, você tem o bullying que acontece ali, você tem vários fatores que ensejam essa criminalidade e que pega a população e que deixa a gente chocado, porque esse não é um comportamento normal no Brasil, normal entre aspas, porque a violência, nós somos um país extremamente violento e os diversos tipos de violência, como tem no trânsito, quando tem disparo de arma de fogo, mas não um comportamento dessa natureza, que eu volto a falar, para mim é uma conduta que está sendo importada de outros países que não era a prática do Brasil. Para ilustrar, o último massacre com uma dimensão semelhante a essa que aconteceu no Brasil foi Realengo, em 2011, e nos Estados Unidos a média seria de 10 massacres como esse por ano. As crianças, já aos 4 anos de idade, já são treinadas a se comportarem no caso de um atirador entrar na escola. Já passou a internalizar o dia a dia e prevenir isso no ambiente escolar, ainda mais com crianças, né? Se você pegar pelo próprio estatuto da criança e do adolescente, o conceito de criança e adolescente, toda pessoa até 12 anos de idade criança e até 18 incompleto adolescente, você ver que isso fazer parte do dia a dia de uma criança, ter esse tipo de comportamento ou de preparo em caso de um atentado dessa gravidade, isso choca a gente. Como choca? Guardado as devidas proporções, nós temos aqui no Brasil também condutas que também já passaram a internalizar e que nós banalizamos. Por exemplo, eu fui delegado no trânsito e era comum você ver motoristas buzinando para verdadeiras carroças que o animal foi substituído por um ser humano que carregava o lixo e que tinha dentro daquela carroça a mulher com criança e outras pessoas e nós buzinamos para que aquele ser humano saia da frente. Olha, talvez se você falasse esse retrato para um país desenvolvido, eles ficariam tão chocados como nós ficamos quando nós analisamos que as escolas nos Estados Unidos e as crianças são preparadas em casos de atentados. Mas nós também banalizamos muito isso e achamos isso normal. Senador, e no caso específico de massacres em escolas, o que o senhor imagina que é possível fazer? Eu acho que o Estado... Na prevenção. Na prevenção, primeiro o Estado assumir a sua função constitucional de que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então ele tem que equipar, ele tem que... as polícias, você tem as diversas instituições que compõem a Orca de Segurança Pública, seja a polícia militar que trabalha no policiamento preventivo, ostensivamente. Então você tem que preparar mais, disponibilizar o maior número de policiais para que seja feito um trabalho de prevenção, no trabalho de investigação, de inteligência, polícia civil na esfera estadual, polícia federal ali, nas rodovias federais, a polícia rodoviária federal, mas num todo nós temos que trabalhar o processo educacional para que a família tenha uma participação mais eficiente, para que seja mais atenta de o que está acontecendo no ambiente escolar do seu filho, porque só foram jovens. Os autores ali, nós temos ali, na verdade, em tese, atos infracionais que foram praticados por adolescente e que o que leva a esse adolescente, qual foi a motivação para que eles agissem dessa forma, né? Foi alguma violência que sofreu dentro do ambiente escolar e o que a escola tem feito para solucionar ou para diminuir qualquer tipo de violência, seja uma violência real ou uma violência simbólica. Não existe um responsável, mas eu vejo que todos somos responsáveis porque todos somos partes da mesma sociedade. De um lado o poder público, nos aparatos através das suas instituições, mas do outro lado a sociedade, seja através da família, seja através das comunidades eclesiais de base, seja através dos movimentos sociais, através dos movimentos das orientações religiosas, mas que todos sejam incluídos no mesmo propósito e esse propósito, na sociedade mais justa, fraterna, igualitária e que estejam unidos para garantir a preservação do principal bem jurídico que tem que ser dependido, que é a vida humana por respeito à integridade física, que infelizmente essa não é a realidade. Hoje nós vivemos aí tendo esses direitos violados, iniciando pela ineficiência do próprio poder público, pela ineficiência do próprio legislativo quando ele não legisla no tempo correto, porque quando você não tem uma legislação, o princípio é constitucional, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena se entrega em combinação legal e aí às vezes você tem um fato que é moralmente irreprovável, mas é um fato lícito, permitido. Senador, muito obrigada pela entrevista, se você quiser rever este programa ou outros programas da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br.tv ou no canal da TV Senado no YouTube, você também pode ligar para a gente para fazer críticas ou sugestões, o telefone é 0800-612211, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.